Vai inaugurar o Terminal da Água Verde, por enquanto ainda o ônibus vai ser só no outro domingo, mas domingo agora já tem a abertura da área de lazer, tem uma área de lazer junto com o Terminal da Água Verde no Leite Trevo, ficou muito legal, né? Nove da manhã já tem feirinha acontecendo, tem a inauguração lá. Vou acompanhar a reportagem completa porque foi uma obra demorada, né gente? Demorou, mas saiu o Terminal da Água Verde até que enfim a população vai poder utilizar essa importante área de lazer e também para o transporte coletivo. Balança para mim. Muito mais que um Terminal rodoviário, o novo equipamento foi projetado para oferecer à comunidade conforto e lazer. São 4 mil metros quadrados de área com pista de skate, quadra de basquete, de futebol de areia, equipamentos de ginástica, pista de caminhada e banheiros. Essa é a configuração do novo Terminal Água Verde. A expectativa é muito grande agora para o próximo domingo fazer a entrega desse equipamento público para a comunidade. Com todo aquele percalço que nós tivemos pelo caminho agora, muito orgulho entregando esse equipamento para a comunidade. Serão oito linhas que vão atender o novo Terminal Urbano. O investimento da Prefeitura foi de 12 milhões de reais, recurso viabilizado por meio de convênio com o Banco do Brasil. Uma estrutura moderna com piso de concreto para os ônibus, piso podotátil para pessoas com deficiência e muitos bancos para os usuários aguardarem com mais conforto. Além disso, um amplo estacionamento para quem deseja deixar o veículo no Terminal e se deslocar de ônibus para outros pontos da cidade. Tem uma grande área de estacionamento aqui, o morador de uma região mais afastada. Deixa o carro aqui, acessa o Terminal Urbano, faz o seu deslocamento para o centro, resolve o que tem que resolver, volta para casa, aqui para o Terminal, pega o automóvel, vai para casa. Com isso a gente consegue incentivar o uso do transporte coletivo, tirando um pouco dos carros da rua também. Então são essas ações, esses pequenos detalhes que a gente deixa à disposição do Terminal para incentivar mais uma vez o uso do transporte coletivo. De acordo com estimativas da Secretaria de Planejamento Urbano e também da Secretaria de Trânsito e Transportes aqui de Blumenau, o novo Terminal deve beneficiar cerca de 5 mil usuários todos os dias. Por isso, outras importantes obras de mobilidade urbana aqui na região já estão em processo listatório bem avançado, como é o caso da construção da nova rotatória em frente ao Clube Água Verde na Rua General Osório. O prefeito Mário, junto com a prefeita Maria Regina, conseguiu liberar os recursos necessários para fazer aquela obra. Ele já autorizou o início do processo listatório, a gente aguarda só a publicação dele nos próximos dias para também criar um novo sistema de rotatória, que não é somente essa obra prevista nesse contrato. Também é toda uma readequação de sinalização da Rua General Osório. Aqueles porta-focos que fazem a mudança do sentido da via serão substituídos por equipamentos um pouco maiores para dar mais visibilidade e também a instalação de mais outros porta-focos pelo caminho da Rua General Osório para trazer mais segurança, mais visibilidade quando a faixa reversível estiver em funcionamento.